Alianças piratas sempre terminam em traição, uma frase interessante que surge pela primeira vez quando Lau e Luffy firmam uma parceria para derrubar um dos imperadores. Mas ao passar da história, Lau mudou, entrando em um lado sombrio como se algo atormentasse cada dia mais, como se realmente sua aliança se aproximasse do fim. Existem diversos fatos que ligam Lau a organização secreta da SWORD, sempre que houve um movimento deles, Lau se fez presente e quem sabe, assim como Rosinante, Lau tinha segredos escondidos. Quer saber como a jornada de Lau passeia pela marinha e pelos piratas sem que você tenha notado? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão meus amigos? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo aí, compilando todas as informações que eu sempre solto em vídeos sobre Lau ter uma possível ligação com a SWORD. E não só isso, o Lau ele ficando muito estranho desde a sua primeira aparição, desde o time skip, ele foi evoluindo para um personagem completamente sombrio. E agora no arco, Deora, depois daquela conversa com Hawkins na prisão, se acentuou completamente. Todas as cenas que a gente vê o Lau, ele está com uma face sombria, como se algo fosse dar errado. Alianças piratas sempre terminam em traição. Então espero que vocês se divirtam com esse vídeo e fiquem bem confusos, porque por um lado você vai acreditar que o Lau é da SWORD e por outro vai negar completamente. Ele ainda é um pirata e nunca trairia Luffy. Mas antes de eu falar, aproveita para se inscrever se você é novo aí no canal. Inscreta o Man Galático e deixa o like para dar uma fortalecida. E agora sim, vamos descobrir se Lau realmente é um pirata ou membro da SWORD. Se me perguntarem o que torna One Piece uma obra genial, minha primeira resposta é certamente os fatos que eu vou mostrar nesse vídeo como um bom exemplo. Oda sutilmente insere quadros ou detalhes que parecem totalmente normais para a grande maioria dos fãs. E isso não tem nada a ver com a interpretação de cada um e sim com a memória. One Piece é uma série de mais de 20 anos e é difícil você conectar o hoje com capítulos de anos atrás simplesmente por ter esquecido. Mas alguns fatos se fazem notados e um dos que mais me incomodou foi no arco de One sobre Lau e seu rosto sempre sombrio. Lau mudou muito desde que surgiu na história. Se querem um exemplo, podemos começar com o capítulo 581. Após Lau salvar Luffy e Marineford, Ivankov pergunta se eles são amigos. Lau responde secamente com o não e que não tinha qualquer obrigação de fazer isso. Lá em Versosa ele reafirma que salvou Luffy por um simples capricho. Então não temos uma resposta definitiva do que levou Lau a salvar Luffy. A não ser a de que realmente ele queria uma aliança com o chapéu de palha. Mesmo assim ainda é obscuro. O que me deixa com a puga atrás da orelha é no capítulo 595. Os tripulantes dos piratas do coração ficam curiosos por seu capitão não decidir entrar no novo mundo após Marineford. Lau diz que espera a hora certa e que terá certeza de roubar o trono adequado quando o momento chegar. Isto já soa suspeito e mesmo assim peguem as feições de Lau nesse ponto e toda a Dress Rosa e comparem com Lau. Deu ano e as coisas começam a tomar forma. Mas isto é suficiente para afirmar que Lau vai trair a aliança com Luffy? Não, precisamos voltar mais ainda em sua história. Primeiro, se lembrem da interação de Drake e Lau lá em Shaboud no capítulo 498. Lau pergunta a Drake quantas pessoas ele já matou. Até aí parece uma simples provocação de dois desconhecidos. Porém na novel do Lau que expande sua história e conta o que aconteceu após a morte de Corazon até a criação dos piratas do coração. Dá fortes indícios de que Lau e Drake provavelmente entraram no mesmo navio após o incidente na ilha Dandorinha. Mais especificamente no navio de Tsuru. Sabemos que Drake entrou para a marinha e Lau tem um buraco na sua história pois a novel aborda até os seus 16 anos. Dos 17 aos 24 é um completo branco do que ocorreu com Lau. Lau nunca teve nenhum motivo para se tornar um pirata. Seu tempo após a morte de Corazon é um completo mistério. E temos Corazon sendo um espião e seu ídolo, o Shanks de Lau, que o levaria a querer destruir o governo mundial por dentro. Lau curiosamente odeia piratas benevolentes. Ele mostra até mesmo desgosto sempre que Luffy e sua tripulação fazem algo de bom. Isso pode ter muito a ver com seus traumas de infância. Porque assim como ele odeia o governo, ele odeia piratas também. Lau tem planos para roubar um trono, mas no final podem ser os tronos. Qual a melhor maneira de acabar com o governo responsável pela morte de sua família e as cinzas de sua cidade. E também acabar com piratas que de certa forma também mataram sua segunda família. Agindo secretamente em ambas as esferas. E aqui surge a SWORD que de certa forma é perfeita para Lau. Pois Lau não é alguém que se envolveria com a marinha diretamente. E a SWORD é uma organização que parece ser secreta até mesmo para o governo mundial e a própria marinha. Vemos o espanto deles ao descobrirem que a Cip Zero estava em um ano. Eles temem a Cypher Paul e a SWORD parece ser aquele que luta contra as escolhas más que o governo mundial faz. Você pode questionar que isto arruinaria a integridade de Lau como um pirata. Mas realmente o quanto Lau investiu na pirataria? Ele não demonstrou muito interesse em procurar tesouros, explorar os mares ou lidar com o submundo do crime. De suas muitas aparições ao longo de toda a série, ele mencionou apenas querer ser o rei dos piratas uma ou duas vezes. E as vezes que ele o fez é apenas uma simples alusão a isso. Ele nunca disse claramente que queria o One Piece para si mesmo. Lau por algum motivo quer derrubar Kaido. Mas por que? No capítulo 798 temos um diálogo maravilhoso de Lau e Sengoku após o fim do arco de Brace Rosa. Que aliás, desde o final de Brace Rosa, Lau não experimenta nenhum desenvolvimento na sua história. E acabou estagnado até a introdução de Drake e Kobe sendo parte da SWORD em um ano. Bom, nesse diálogo Sengoku relembra de ter escutado falar de um garoto que fez aquele que ele considerou seu próprio filho, o Corazon, o trair uma única vez. O jovem que herdou a Opinomia. Uma conversa entre dois desconhecidos ao qual Lau afirmava que viveu até aquele dia. Derrotar do Flamingo. Detalhe que Drake leu um jornal posteriormente da queda de do Flamingo e fica surpreso com essa notícia. Mas, bem, se Lau de alguma forma tem ligações com a SWORD, como Sengoku que era almirante de frota não sabia nada dele. Isto pode ter um motivo simples. Sengoku, antes de deixar esse cargo de almirante de frota, era completamente alinhado com o governo mundial. Mesmo que a contra gosto do que ele tinha que fazer. Manter Sengoku fora da jogada era o melhor para a organização SWORD. Eles ainda teriam uma força que luta pela justiça dirigindo os fuzileiros navais, que quase se alinhavam com seus objetivos. Mas, lembre-se de como Sengoku pré-timeskip não era nada divertido. Nada de camisetas havaianas e sorrisos ou bodes comendo ao seu lado. Ele jogou o jogo do governo e notamos o quanto ele envelheceu em dois anos por suas escolhas. Não importa o que pense dele, Sengoku sempre esteve muito perto de Kong, Gorosei e Insama. Sengoku tenta passar uma mensagem a Lau naquele diálogo e até mesmo permita que ele fuja. Não vemos o fim da conversa. E palavras podem ter acontecido ali sem a gente saber porque eles foram interrompidos por Fugitora ativando seu poder. Bom, temos alguns fatos também interessantes. Lau para se tornar Shichibukai pegou o coração de 100 piratas e esteve envolvido diretamente no misterioso incidente do Porto Rochoso. No qual Kobe estava presente e acabou nomeado herói do local. Oda mencionou o misterioso incidente do Porto Rochoso uma vez no capítulo 700 com poucas informações. Então decidiu mencioná-lo novamente 203 capítulos depois, mas sem novas informações. Além do fato de que Kobe era o herói daquele incidente. É quase como se a única razão pela qual o incidente existisse fosse mencioná-la para estabelecer uma conexão entre Lau, Kobe e a Sword. Lau conseguiu se tornar um Shichibukai e Kobe foi até mesmo promovido e inclusive ganhou o status de herói por conta desse tal desse incidente no Porto Rochoso. Ambos saíram ganhando. Bom, sabemos que nem Drake nem Kobe são líderes da Sword. Temos Drake agindo como um capitão, mas ao mesmo ponto temos alguém de maior patente que pode ter ido encontrar com Lau. Exatamente, mesmo sem confirmação, a Okidi tem fortes indícios de fazer parte da Sword. A Okidi navegava pelo mar quando disse que precisava ir a Punk Hazard, mas por qual motivo? Quem sabe passar uma mensagem para um dos membros da Sword que ali estava. Do Flamingo ao ser parado por a Okidi pergunta qual a sua jogada agora, o que ele planejava? A Okidi teria ido a Punk Hazard apenas para salvar Smoker que ele nem sabia que estava em perigo? Duvido muito, ele tinha negócios na ilha e ao deixar o local avisa os marinheiros para não falarem que ele esteve ali. Era um completo segredo. Bom, temos alguns mistérios. Os motivos de Lau para derrubar o Yonko. Suas ligações ao estarem locais em que membros da Sword se mobilizaram e claras mudanças nas feições de Lau em Wano. Tudo isso aconteceu após ele derrotar Hawkins e misteriosamente quem parece ter libertado Lau novamente foi um membro da Sword. Drake, se analisarmos um pouco mais a fundo galera, dos quatro Yonko, o Kaido parece ser o que você menos quer conspirar para derrubar. Isso não é apenas pelo quão poderoso e quase imbatível ele parece ser, mas também porque o Wano é um país completamente isolado. Apesar de quão irracional é para conspirar contra Kaido, isso era algo que Lau poderia ter decidido antes mesmo de saber que teria uma aliança com os chapéus de palha. Como quem sabe, uma ordem. Naquele diálogo na prisão entre Hawkins e Lau, Hawkins diz que a aliança dele e Luffy parece que vai bem. Mas agora que ele está ali em Wano, como ele se sentia? Mudou de ideia? Hawkins está sugerindo que Lau só queria trabalhar com os chapéus de palha para conseguir entrar em Wano. E agora que Lau tem sucesso de entrar no país, ele vai reconsiderar a aliança deles. E não há absolutamente nenhuma maneira de Lau ter previsto que teríamos formado uma aliança com os minks e mesmo os samurais. Ter gente como Kinemon que realmente sabe como entrar e sair do país de Wano faz uma completa diferença nos planos. Talvez Lau tenha acabado de lançar os dados ao planejar ir atrás de Kaido. Mas Lau é esperto demais para isso, ele é um pirata. Então é claro que ele se arriscaria. Mas ele enviaria sua tripulação para a missão suicida contra a Fera? Ele estava disposto a morrer lutando contra o Doflamingo. Mas isso era porque ele estava emocionalmente investindo em se vingar contra a Dof. Tanto quanto sabemos, ele não tem qualquer rancor contra a Kaido. Ele é do tipo que joga de maneira segura quando está com a cabeça fria. Lau é um estrategista lógico. Mas apesar de não ter uma aliança aparente antes de se unir aos chapéus de palha, Lau parecia confiante o suficiente para elaborar um plano. Ele disse que One Piece não iria a lugar algum e que no momento certo roubaria o trono de alguém. Ele quer que Luffy seja um aliado e diz a ele que juntos eles tentarão derrubar o Imperador. Dado o que Hawkins disse, pode ser que ele estivesse apenas dizendo a verdade aos chapéus de palha. Ele queria realmente que os ajudasse a entrar no território de Kaido. No entanto, uma vez que eles entrem, pode ter motivos obscuros para reconsiderar a sua aliança. Talvez ele soubesse que tinha um aliado dentro de One e foi por isso que escolheu Kaido. Então vamos falar um pouquinho sobre Drake. Durante a primeira vez que vimos Drake e Lau interagindo antes do timescape lá em Shaboud, Lau perguntou a Drake quantas pessoas você matou. Isto implica que Drake tem um número alto de mortes que criam lendas sobre ele ou que ele tem um número baixo de mortes o que é bem comum para um pirata de renome. Provavelmente é o último e isto poderia ser um prenúncio de Lau sabendo que Drake é um fuzileiro naval disfarçado. Lá em Shaboud, Oda tinha mais de 10 novos personagens dos Supernovas. Ele teve que escolher sabiamente o que queria mostrar naquela quantidade limitada de espaço. Ele achou importante mostrar Lau e Drake interagindo. Ambos são do North Blue e estavam na ilha Andorinha no mesmo dia fatídico. Seus destinos já haviam se cruzado uma vez antes. Então não seria uma completa surpresa se Lau, como um pirata em seus primeiros dias, tivesse encontrado Drake como um fuzileiro naval. Cortamos até os dias atuais e Lau de alguma forma escapou da prisão de Wano com a ajuda de um misterioso aliado. Muitos de nós já assumimos que é o próprio Drake porque não temos muitos samurais de botas e capa no país. Lau ainda diz que se o deixar fugir é parte de alguma conspiração, então ele se juntará a ela. E percebam como esse é um ponto interessante porque se ele tem algum plano ligado a Sword e temos Drake ali o ajudando, não teríamos um diálogo estranho desses. Após isso, Lau entrou em um mundo sombrio, sempre deslocado em confeições de que algo que ele não queria vai acontecer. Na minha visão eu vejo algo suspeito em Lau, não como um traidor, mas como algo que incomoda ele, como se ele soubesse que algo vai dar errado. Alianças piratas sempre terminam em traição. Essa fala surgiu justamente quando ele e Luffy firmaram a sua aliança. Lau ser membro da Sword ou ter segredos com a Maria tem bons indícios que comprovam sim, mas ao mesmo ponto tem bons indícios que impossibilitam isso de vir a acontecer. Que existe algo atormentando Lau, isso é fato. E eu gosto de colocar nessa equação a irmã de Lau chamada Lamy, que não vimos morrer no incêndio de sua casa, só vimos os corpos dos seus pais. Lamy apenas assumimos que morreu assim como Lau nas chamas da sua casa, mas em One Piece alguém só está morto se o Odo desenhar assim. Do contrário, personagens podem ressurgir a qualquer momento. Lamy pode ser peça-chave nesse mistério e crê que realmente Lau tem um plano para tomar o trono de alguém. Se ele vai trair Luffy, será contra gosto, pois Luffy tem o maior poder dos mares, de fazer inimigos passarem para o seu lado. Mesmo que aconteça uma traição, Luffy vai ignorar isso porque ele e Lau criaram vínculos fortes de amizade. Mas uma coisa é certa, as imagens não negam de que algo vai acontecer, algo possivelmente ruim. O ano é inspirado no teatro Kabuki de cinco atos. E no seu núcleo, o ato 3, sempre termina com uma queda para os heróis. E é isso galera, esses são os pontos que eu queria compilar para vocês notarem toda a transição e estranheza do Lau. Desde que ele surgiu salvando Luffy, até o fato de que ele fará que tomaria algum trono. Dress Rosa, um desenvolvimento magnífico. Após a fala de Sengoku, Lau se fechou. Principalmente com esse diálogo de Hawkins questionando a aliança dele e Luffy. Se era realmente interessante manter essa aliança ainda, se ele continuaria. O que indica que talvez Lau tenha planos que não foram revelados de todo para o Luffy. Ele sempre que se movimenta em algum lugar, tem algo da sua ordem por trás. Seja com a Okji, misteriosíssimo, indo para a Punk Rádio, não temos qualquer motivo. Seja no incidente de Porto Rochoso. Seja com o Drake sempre aparecendo em momentos oportunos. Seja lendo um jornal com uma notícia de Lau, seja quem sabe no navio de Tsuru quando eram crianças. Ou seja, agora libertando ele em Wano. Muitos indícios que podem comprovar, como muitos indícios que podem refutar. A pergunta que fica é, o que vocês acham? Lau pode ser da Sword? Ele trairia Luffy? Deixa aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. É isso, espero que vocês tenham ficado bem confusos. Se vocês ficaram, então o vídeo foi um sucesso. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Valeu por assistirem, fui.